Olá pessoal, a Daniele Bezerra, que é irmã da Deolane Bezerra, que foi presa, disse que a irmã dela é inocente e defendeu ela nas redes sociais. Você vai conferir esse vídeo aqui comigo agora. Deixa seu like e se inscreve no canal. Mandado de prisão preventiva contra minha irmã Deolane Bezerra e a minha mãe Solange Alves. A Polícia de São Paulo, acompanhada de autoridades policiais do estado do Pernambuco, também foram à casa da minha irmã aqui em São Paulo e apreenderam alguns objetos de valor, dentre eles relógios e dinheiro. Eu venho aqui falar para vocês que até o momento que nós sabemos sobre isso e os advogados é que é um processo relacionado à empresa Esporte da Sorte. Ainda não sabemos o real motivo disso, mas sabemos que essa é uma empresa que atua em todo o Brasil, com diversos influenciadores, com diversas emissoras de televisão e até onde eu sei, uma empresa idônea. Mais uma vez, a minha família está sendo perseguida, mais uma vez, mais uma vez eu venho aqui para a minha cara bater e falar que estamos sendo perseguidas e que vamos provar a nossa inocência. Custe o que custar, custe o que custar. Espero que não venham especular e não me perguntem nada. O que eu tinha para dizer está dito aqui e se eu tiver mais alguma atualização, eu venho falar, porque nós não temos vergonha e nós não devemos nada.